Oi gente, muito boa noite, tudo bem? Olha só, hoje é a TV AssiCity, está acompanhando a inauguração do Centro Cirúrgico aqui na Santa Casa e também na central de esterilização, a Thelma está aqui do nosso lado, ela é provedora aqui da Santa Casa e vai comentar um pouco pra gente sobre a alegria de estar fazendo este evento e promovendo este trabalho aqui na Santa Casa junto a demais autoridades e outras pessoas que estão aqui presentes, né Thelma? Boa noite, Matheus, boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo, estamos aqui na Santa Casa de Assis, mais um momento de muita emoção, de muita gratidão a Deus, esse é um trabalho que foi iniciado pelas gestões anteriores através de uma emenda parlamentar que possibilitou a reforma do Centro Cirúrgico e a ampliação do mesmo para cinco salas cirúrgicas. Além disso, também possibilitou que houvesse uma reforma de toda a central de esterilização de materiais e depois a sua finalização com recurso próprio e também a amplificação dessa central de esterilização com a presença e a introdução de uma central de dispensação de materiais. Então, pra nós é um motivo de muito orgulho, temos este momento de celebração, é mais um momento na Santa Casa de Assis, onde todos juntos conseguimos o sucesso naquilo que nós nos propusemos a empreender. Tivemos a participação de todo o corpo clínico, de todos os colaboradores, a diretoria, os conselheiros, todos os irmãos, a irmandade também participou desse projeto. Então, a todos, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento, porque se nós estamos sozinhos, jamais conseguiríamos. É porque estamos juntos que nós conseguimos mais esse sucesso, mais esse momento de tanta alegria, de tanta satisfação. Isso reflete diretamente a população, que tem instalações modernas, com tecnologia avançada e é extensivo a todos, indistintamente. Isso que é importante, o atendimento que vai aumentar e reforçar para a população de Assis e também da região. Essas cinco salas cirúrgicas, elas atendem a todos, atendem, vão atender todos os pacientes que entram na Santa Casa pelo Sistema Único de Saúde e também atendem todos os pacientes que entrarem aqui por meio de convênios e também particulares. Ou seja, existe uma isonomia nos nossos atendimentos e uma qualidade muito grande nesses atendimentos com a concretização, a conclusão de mais esta obra. Legal, parabéns pelo trabalho e sucesso no Nelma. Nós agradecemos o apoio de toda a equipe do Assis City que tem estado presente em todos esses momentos da nossa trajetória aqui na Santa Casa. Isso para nós é muito importante porque leva a Santa Casa como ela está hoje a todos, para que todos possam conhecer este novo momento da Santa Casa após o processo de remodernização e transformação que tem acontecido aqui dentro. Legal, muito obrigado pelas suas palavras. Está aí então a TV Assis City acompanhando este trabalho aqui na Santa Casa de Assis. Vou até pedir desculpas para os nossos internautas que às vezes tem bastante gente e acaba passando aqui e a nossa câmera acaba caindo. Mas tudo bem, vamos aqui, continuando o nosso trabalho pela TV Assis City. Vou ser acompanhando ao vivo a nossa live aqui direto da Santa Casa de Assis. O doutor Roberto de Mello também está aqui ao nosso lado, vai virar um pouquinho para falar com a gente sobre a importância desse trabalho que está sendo realizado hoje aqui pela Santa Casa de Assis. Doutor, é um prazer falar com o senhor e fala para a gente estar presente em um evento como esse que marca a abertura de um atendimento de qualidade para a população. É, e sobretudo, além da qualidade do atendimento, que é o centro nevrálgico do hospital, centro cirúrgico, recuperação, UTI. Isso é nevrálgico, salva vidas. E a homenagem que se faz ao Fernando Mendonça, nosso primeiro especialista da área de anestesiologia da Santa Casa de Assis. Ele é um pioneiro, realmente é um pioneiro. Nos idos tempos, quando ninguém acreditava na Santa Casa, o Fernando fez especialidade. Ele é um oriundo da Faculdade de Medicina da Unesp de Butucatu. Então tem uma formação maravilhosa e sempre foi um grande colaborador da Santa Casa. Hoje é muito justa essa homenagem e ele vai ficar imortalizado na Santa Casa, porque vai levar o nome do centro cirúrgico, que é o coração do hospital. Como que é ver hoje a Santa Casa nesse padrão aqui, né? Ainda está devendo. Nós temos objetivos, assim, bem ousados. Porque a gente precisa fazer um hospital que sirva para todo mundo de Assis, certo? Então, temos muito a fazer. Mas já mudou muito, já tem um padrão de excelência e qualidade que nós estamos tentando melhorar cada vez mais. Mas eu fico muito feliz de ver tudo isso que está acontecendo aqui na Santa Casa. Olha, gente, o doutor Marcelo Demiá, ele é diretor técnico aqui da Santa Casa e vai falar um pouco para a gente sobre a participação e esse trabalho que está sendo realizado hoje aqui da inauguração. Diversas pessoas participando da inauguração do centro cirúrgico e também da central de esterilização, né, doutor? Isso. Estamos aqui, né, um trabalho realizado há um bom tempo para a gente conseguir fazer essa ampliação e reforma do centro cirúrgico. Muito importante aqui para a população de Assis, em que trará, assim, uma grande melhoria na qualidade, na quantidade dos serviços cirúrgicos já prestados aqui pelo SUS e outros convênios. O senhor, como médico que atende e trabalha aqui, como é que vem esse crescimento da Santa Casa ao longo dos anos aqui na cidade? Olha, a Santa Casa vem se tornando exponencial na saúde aqui entre Assis e região, com grandes ampliações, melhorias, e isso trazendo uma melhoria significativa na qualidade de saúde para Assis e região. Está sendo extremamente benéfico e proveitoso esse grande crescimento e ainda tem mais por vir. Agora com o centro cirúrgico, quem ganha sempre é a população, né? Com certeza, que com isso temos uma maior quantidade de salas disponíveis e com maior espaço, melhor quantidade de equipamentos de primeira, isso aí só traz benefício à população do SUS, que é o maior beneficiado. Doutor, eu vou liberar o senhor porque o senhor vai lá participar da cerimônia, né? Muito obrigado, em nome da TV Assis City, bom trabalho. A gente que agradece, boa noite a todos. E recebendo esta homenagem aqui na Santa Casa de Assis, inaugurando o centro cirúrgico com o nome dele, doutor Fernando Mendonça, está aqui que foi o primeiro anestesista aqui da cidade, com residência, com especialização. Como que é para o senhor, você que chegou há muito tempo aqui na cidade, pôde acompanhar essa transformação aqui na Santa Casa de Assis? Para nós, é com muito orgulho, com muita alegria, que a gente vê toda a evolução da Santa Casa, principalmente a partir do mandato da Telma. Ela é uma pessoa espetacular, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que quer fazer as coisas, que faz as coisas, e com isso ela está realmente modificando a Santa Casa. A Santa Casa hoje é um hospital de ponta, que na região é um hospital de ponta, é um hospital que nós temos praticamente todas as especialidades, as que não temos, já estão sendo, já estão organizando para ter, e é um hospital, ela realmente mudou completamente o perfil do hospital. Fernando, o senhor disse que quando chegou por aqui na Santa Casa, naquela época assustou, né? Eu me assustei porque eu vinha de um serviço de anestesia de primeira linha, que era da Faculdade de Medicina de Butucatu. E eu tinha sido convidado para ficar lá ou para ir para o Sírio, em São Paulo. Mas como a minha família era aqui de Assis, eu voltei para cá. Quando eu cheguei, que eu vi a aparelhagem, o centro cirúrgico, me deu vontade de ir embora, de voltar. Mas com o tempo a gente foi realmente comprando a aparelhagem, reformando o centro cirúrgico, até que a Thelma fez esse centro cirúrgico, que a gente acha ainda que não é o definitivo, mas que hoje é o melhor centro cirúrgico da região. Confesso para mim, como é que é hoje estar com a família recebendo essa homenagem e revendo alguns amigos? Ah, é um momento que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E que realmente é... Nossa, eu nem imaginava, não esperava, porque eu trabalho aqui na Santa Casa, porque eu gosto aqui. A Santa Casa é a casa da gente. Então, quando me homenagearam, realmente estou muito, estou emocionado, não sei o que falar. Legal, muito obrigado, doutor Fernando. Um abraço para o senhor. É isso aí, né? Está, então, inaugurado aqui o centro cirúrgico com o nome do doutor Fernando Mendonça, aqui na Santa Casa da cidade de Assis. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti